Olá pessoal, seja muito bem vindo ao canal 76 Imports, me chamo Rogaciano. Hoje estarei apresentando pra vocês um produto que eu mais gosto de apresentar no canal, que são as Speakers. As Speakers foi o produto que eu mais importei até hoje e eu comecei a importar através das Speakers. Aqui é abrido o BWAS2, a versão mais nova dessa Speakers. A BWAS1 foi lançada o ano passado. É boa também pra caramba, só que essa aqui me surpreendeu pelo valor pessoal. Antes de fazer o unboxing pessoal, eu quis fazer um vídeo bem mais curto pra não precisar fazer um box review. Ele tem seis dias que chegou pra mim, eu tô gostando bastante, tô utilizando ele, vou fazer logo o review pra vocês. Mostra só o que que vem mesmo, pessoal. A caixa é bem grande, eu fui taxado, peguei na pré-venda, paguei R$270,00. Hoje tá bem mais em conta, o cupom de desconto fica em torno de R$187,00, que vale muito a pena, não vai encontrar nada nesse valor. Aqui, o que vem dentro dele de acessórios, apenas o cabo auxiliar e o cabo micro USB pra carregamento. Apenas isso, por isso que eu nem quis fazer unboxing, galera, já vou direto ao ponto aqui. E aqui tá a speaker, pessoal. Ela é muito pesada, muito pesada mesmo, e muito bonita, bem construída. Como vocês podem ver, material nota 10 mesmo, a pessoa manda muito bem. Aqui tem os botões LED, pessoal, pra ligar, pra vocês verem, né, negócio powerbank, também, que mostra o carregamento. A bateria é 5200A. E aqui tem um botão de volume mais, volume menos, play, pause, atendimento chamada, e os botões aqui pra você alternar entre eles e o botão de ligar. Ela tem 40 watts, tem dois drives de 5 watts e um superior de 30, então totalizando 40. Aqui atrás, vocês verem as conexões que tem, pessoal, tem um microfone ali, pra dar reset, né, pessoal. O cartão de memória, que é o grande diferencial dela, o cabo auxiliar, o cabo micro USB pra carregar e a fonte de energia, pessoal, pra carregar diretamente nela. E a bateria é de 5200A. Promete aí, pela fabricante, mais de 5 horas. Eu testei, pessoal, realmente. Eu coloquei no volume entre 70 a 90%, durou mais de 5 horas. Ela é muito boa. Vou fazer o teste aqui pra vocês, com algumas buscas, pra vocês verem. Eu recomendo, antes de testar, vale muito a pena. Não encontro aqui no Brasil e nem nada parecido com ela. Vou conectar aqui, no YouTube, pessoal. Aqui já aparece ela tranquilo, né. Eu já vou conectar aqui, pessoal. PWS2. Primeira vez que pareia. Pega um celular aqui diferente e já tá conectado, pessoal. Aqui, vou colocar uma música sem direitos autorais. Vou colocar uma aqui com o começo, pessoal, que tem direitos autorais, mas eu vou tirar bem rápido pra vocês verem como é que é o som. Então, vou alternar entre 4 músicas, né, pessoal. Essa, pessoal. E outra música com um som diferente. E uma música com um som mais tranquilo pra vocês verem, pessoal. E outra música com um som diferente. Como vocês podem ver, galera, o som dela é muito alto. Eu não coloquei muito aqui no volume máximo, né, porque já tá fazendo vídeo pela madrugada pra não acordar os vizinhos, mas realmente tem um som muito bom, pessoal. O ponto positivo dela, como eu disse, o preço. Nada se iguala. Não tem nem como dar um ponto negativo, por exemplo, igual o pessoal sempre vai vindo as perguntas aí. Ah, qual a JBL que se compara a ela. Qual a JBL, qual a Speak que se compara. É meio complicado fazer esses detalhes, pessoal, porque pelo preço não tem nem comparação. Por exemplo, ela não é a prova d'água, mas isso aí eu não vejo como ponto negativo, né. Ela tem cartão de memória, ponto positivo. Tem esse carregamento aqui pra vocês deixarem diretamente na tomada, se quiser, na bateria. E a bateria de 5200. O design eu gostei bastante. Vocês veem que não é um material ruim, material muito bom, escovado aqui. E o tamanho dela é um tamanho muito bem adequado, assim, pra quem quer deixar um local pra ser bem visto aí na casa, né. Pode deixar ter como home teacher aí. E o outro ponto, assim, que eu gostei bastante dela é os drives delas aí, que tem os dois drives que tem na cada parte, né. E o superior de 30 watts, isso aí faz uma enorme diferença. O som dela é uma comparação aqui com a Anker, que é uma Speak de 25 watts, pessoal. A Anker, pelo que eu testei, pelo que meus amigos me falam, não perde muito pra essa aqui. Essa aqui tem 40 watts. Realmente, era pra ser um som muito mais alto, mas a Anker de 25 watts tem o som praticamente igual, ou até um pouco superior no base e na parte de grave. Esse aqui tem o grave? Tem sim. Ela é dedicada mais ao grave, mas é aquele grave que é meio industrial, pessoal, né. Como a Anker aqui, é tipo, tem madeira, né, e tem aquele som, mas sim, vocês conseguem identificar melhor nessa parte. Mas vale muito a pena, recomendo, quem quiser comprar, vou deixar o link na descrição, o desconto. Vale muito a pena, agora tá em pré-venda, mas realmente a Banggood enviou no mesmo dia. Eu não gosto de recomendar produtos na pré-venda, mas essa caixa aqui é uma das que mais tá vendendo, pessoal. Por isso que não tem stock. E outra novidade, galera, que eu vou deixar pra vocês é o site, meu site que eu criei. Com todos os produtos que eu trago pro canal, vou deixar lá pra vocês comprarem, né. O site é super seguro, através do Mercado Pago, o link vai deixar na descrição também. Todos os produtos que eu já passei por aqui, com estoque, eu vou deixar lá, galera. Comprou, no mesmo dia eu envio, e tranquilo, que alguém quiser algum cupom de desconto, alguma coisa, pode me chamar. Lá tem o chat no site, tudo completinho. E eu vou alimentando ele aí, de acordo com o que vai chegando nas mercadorias. Então, quem tiver com pressa aí, e não quiser importar, alguns produtos que eu tenho lá no site, eu comprei bastante produto, e eu acredito que vocês vão gostar. Até o próximo vídeo, recomendo a Speed, até mais, pessoal.